Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, encerramos a novela da EcoSport, olha só que legal, para quem está chegando agora e não sabe o que aconteceu, eu bati fazendo um clipe de despedida a minha EcoSport na garagem do prédio e eu vou deixar esse vídeo aí no encarte, deve estar do lado direito ou esquerdo, agora não vou lembrar qual lado vai estar, mas vocês vão ver no final do vídeo, vai aparecer, quem não assistiu e quiser olhar, ver a batida, o povo é curioso, é só clicar lá que você vai ver o estrago que eu fiz, mas não foi um bom estrago, mas acabou estragando um pouco a EcoSport, Eu vou mostrar também para vocês umas fotos do processo de recuperação, recuperação não, porque trocou a tampa, mas processo de preparo, das peças que chegou, da tampa pintada, umas 3 ou 4 fotos, coisinha simples, tá galera? E eu vou mostrar como ficou a EcoSport para vocês depois de pronta, tá? Ó, ficou top! E eu quero agradecer desde já, todo o apoio da empresa Argus, né, que fez o carro, o Ricardo, o Brigadão, quero agradecer também a seguradora, né, a Azul Seguros, que, meu, entrou em contato, todo mundo se moveu ali, né, para conseguir essas peças o mais rápido possível, quero agradecer a Sônia também, a minha corretora, muito obrigado, Sônia, pelo apoio, no outro dia do acidente que ela ficou sabendo, na segunda, ela me ligou, perguntou se precisava de ajuda, né, me ofereceu todo o apoio, por isso que é importante, galera, escolher a seguradora, né, ou escolher o seu corretor de seguros, é muito importante, porque nessas horas aí a gente vê, né, o dinheiro suado que a gente gasta, como vale a pena nessas horas, né, então eu agradeço por todo o apoio, todo o carinho desses profissionais. E, vamos lá, lembra que eu falei para vocês no vídeo passado, quem assistiu, da batida da Xport? Não nesse vídeo passou agora, né, mas nos dois vídeos atrás que eu fiz da batida, eu falei que tudo na vida tem um propósito, né, acontece, a dona Cíntia tá bagunçando, né, e aí, cachorro, tá mexendo na placa do carro lá, Mendes.car, sai daí, cachorro, para com isso, desculpa, é, balança a câmera, vai, 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 participa, vai, eu sei que você gosta de participar, fica aqui comigo, é a nossa atriz, vamos colocar assim, né, gosta de aparecer numa câmera, o pior é que depois ela assiste, viu, ela ficou olhando na TV, ela assiste, o pior de tudo que ela assiste. Né, neném? É, tá meio abagunçadinha, porque eu não tive nem tempo hoje de olhar ela, galera, mó correria, por que essa correria toda? Lembra que eu falei que tudo na vida tem um propósito? Então, meu pai ficou com o meu carro, com a X-Port, ele acabou comprando, então, se eu não tivesse batido, né, se não tivesse acontecido isso, eu teria entregue ela, né, tô meio atrapalhado hoje, aliás, todo dia tô atrapalhado, né, todo dia me atrapalho. Mas, é, eu já teria entregue lá na concessionária, infelizmente, ele ia ficar sem, né. Então, ele, não, eu quero ficar com o seu X-Port, você dá o meu carro lá em troca, a diferença eu pago. E, graças a Deus, tá tudo certo, daqui a pouco vocês vão saber qual é o carro novo do canal, espero que vocês curtem. Tem bastante coisas legais aí pra gente tá vendo no carro, tá mostrando pra vocês. Eu acho que a galera vai gostar, né, eu creio que vai gostar. E esse carro vai ficar com o meu pai, então, o que que é legal? É o meu primeiro carro zero, vai tá com o meu pai, então, ainda eu vou ver ele aí pelo menos uns 2, 3 anos, né. No dia que quiser matar a saudade, eu mostrar o carro como tá, né, eu vou poder filmar aí, mostrar pra vocês. Então, o carro tá na família, olha que legal, né, galera. Então, tudo na vida tem um propósito, né. A gente passa, às vezes, um pouquinho de aflição, dor de cabeça, mas lá na frente a gente entende o motivo de toda essa situação, né. E vocês querem saber, entre o trâmite todo e a chegada das peças, galera, demorou duas semanas. Olha que legal, em duas semanas resolveu tudo. E eu vou falar pra vocês, tem carros aí, que eu fiquei sabendo, até da Volkswagen, claro que eu acho que depende da peça também, né, do carro. Mas tem carros aí que tá demorando dois meses, um mês, pra entregar a peça, galera, pra arrumar. Porque devido o que aconteceu nessa situação da pandemia, não tem peça. Até mesmo a Fiat também, tá difícil de achar peça. Então, quer dizer, um carro que a fábrica já saiu, em duas semanas, achou a peça. Claro que graças aos profissionais, né, que fizeram a correria, foram atrás, dá pra conseguir nas concessionárias, né, as peças originais. E olha, ficou top, galera. Ficou melhor do que tava antes no carro. Ó, vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, duas semanas, resolveu o problema. Coisa que eu fiquei com medo, eu confesso pra vocês. Falei, hum, isso aí vai demorar um mês pra arrumar, devido a essa situação toda. Ainda mais que a fábrica não tá mais, né. Deu tudo certo, graças a Deus. Então, o carro já tá comigo, vou mostrar pra vocês. E vou tá entregando pro meu pai amanhã, né, provavelmente. E no mesmo dia que eu vou tá postando esse vídeo, ele já vai tá com a X-Sport. E eu vou buscar meu carro novo. Olha que legal. Hum, é, galera. Então, graças a Deus, por mais que, né, a gente teve uma situação complicada aí, se resolveu tudo. E acompanha o clipe que eu vou mostrar pra vocês, depois que eu mostrar como ficou a X-Sport. Eu vou tá mostrando o clipe de despedida do nosso carro aí, que ficou uns dois anos e pouco aí no canal, né. Desde quando eu fiz o canal, vinheta, tudo carro, né. A mostra, miniatura ali atrás da X-Sport, né. E vamos fazer uma despedida dela aí, galera. Espero que vocês curtam o clipe que eu fiz de despedida dela, tá. Então, vou lá mostrar pra vocês como ela ficou. E logo em seguida vai ter o clipe de despedida. Acompanhe! E aí, galera, como ficou a X-Sport depois de arrumá-la. Ficou top, né. A tampa zerada. Ficou muito bonita, né, pessoal. Aqui a garagem é um pouquinho escura, galera. Então, não dá pra ver bem. Mas é um carro que tá na família. Vai continuar na família. É um carro que a gente viajou bastante. É uma esposa. É um carro que a gente comprou por causa do nosso bebezinho, que infelizmente veio a falecer. Mas tá aí. Ainda vai estar na família com bastante lembranças. Guardando bastante coisas boas aí. Agora, fiquem com o vídeo. Espero que vocês curtam. De despedida. Este belo carro. A gente vai poder ver ele ainda. Poder curtir. Matar a saudade aí por um tempo ainda, né. Aí tá com o meu pai agora. Que ele possa ser feliz com este carro. Posso fazer um bom uso. Que possa trazer felicidades para ele. É isso aí, galera. Fica com o vídeo. Ficou muito legal. Da despedida da X-Port. Tchau, tchau. Fica com o vídeo. Fui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.